E tá vindo mais dinos aí, tá sendo liberado no Spadox E o negócio vai ficar feio agora, véi Eita! O Alossauro me deu saúde baixa, caralho E chame quando acabar a palhaçada Opa! Olha pra isso Cara, olha pra esse novo hiperedocrim espinossauro Ou hipoespino Que magnífico Cara, eu quero ver a boca dele, véi Se te rugindo, que da hora, família Esse daqui não tem a boca bipartido Como o hipo que tinha no The Eye O hipo do The Eye é esse aí que tá aparecendo pra vocês aí, tá vendo? Opa! Olha, já vai começar brigando com o Alossauro, cara Bora lá, hipo Isso aí, ó Boa! E família, se você gostou desse hipo Já clica aí no botãozinho Inscreva-se, ativa o sininho e deixa muito like Estamos indo rumo aos 400 mil inscritos Opa! Nossa! O Alossauro nos atacou, cara Mas vamos ver se ele é capaz mesmo De enfrentar o Mega Impinossaur Olha que criatura magnífica, né? Com a boca maior Eita! É, 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 esses Alossauros estão modificados, família Eles estão bem fortes Vocês sabem, eu gosto muito de colocar os adversários das nossas criaturas aqui Modificados pra ficar uma batalha aí mais parelha Olha! Nossa! Joga no chão, hipo Joga no chão Cara do céu! Nossa! Boa! Olha pra isso, velho Criatura magnífica Com essa boca grandona Olha pra isso Com essa boca da cuca, velho E família, se você aí que tá assistindo Você se considera uma pessoa humilde Uma pessoa, gente boa Pois é Se você se considera essa pessoa Eu tenho certeza Que você vai pegar esse vídeo E compartilhar com três amigos E pedir pra eles se inscreverem Nós estamos com 300 mil inscritos Se você, todo mundo aí compartilhar com três Nós vamos pra 900, cara Fica bem pertinho Do um milhão de inscritos, ok? Olha aí Nossa! E família, tem novidade pra vocês aí Mais pra frente Eu vou contar nos próximos vídeos Então fica ligado Hoje eu vou fazer um sorteio De Natal E esse sorteio Desse Natal Vai ser se eu chegar Aos 500 mil inscritos Eu vou sortear um celular, cara Então, ó Se você de casa quer um celular novo aí Já se inscreva E assiste todos os vídeos Daqui pra frente, tá? Que eu vou falar mais No próximo vídeo Opa! Olha! Mais um Alossauro Querendo nos enfrentar, cara Oxi! Eu não entendi Ah, ó A equipe médica Está me medicando Nossa, cara Eu ia batalhar Batalhar contra um Alossauro E a equipe médica Vem, cara Eita, pega Olha! Os Alossauros Esse? Não acredito O Ipoespino Correu, velho Se foder Ah, eu acho que ele correu Porque ele acabou de batalhar Com o outro Alossauro, cara Eu acho que eu tô Eu me liguei na estratégia dele Ele vai se recuperar Pra voltar e acabar com os Alossauros Novamente Família Parece que os Alossauros Tirou pra minha atazona Aqui hoje, velho Olha pra isso Todos estão me desafiando, velho Agora Olha Cara, que bug, família Que bug Cara, que negócio mais sinistro, velho E tá saindo mais dinossauro aqui Tá saindo o Parasauro Tirando o Tiranossauro O Tiranossauro chegou acabando com tudo já, ó Que isso, velho Não, peraí, peraí Tá tudo bugado aqui Não tô entendendo mais nada Os Alossauros chamam pra brigar E para Tá a maior doideira aqui, família Opa Cara, não, não, não Eu quero batalhar com um Tiranossauro Alguma coisa de verdade, cara Não vou ter um só Alossauros Olha pra isso O bicho tá pegando aqui, velho Vamos Boa Vida baixa O que que esses caras Tá fazendo aqui, velho Sai Eu boto o amigo no automático Que agora Vai, vai, Spinão Pega ele Pega ele, Spinão Vamos Boa Isso, garoto Peraí Esse nada que é sedativo, velho Vai, acaba com ele Antes que você durma Ai, não Dormir Vai dar pro Alossauro correr Cara, o bicho me bota pra dormir, velho Não Ai, não, cara Não me mata, não Saiu correndo É, Alossauro Você foi salvo por pouco, parceiro Foi por pouquinho agora Quase nada Comendo um peixinho, hein, cara Tanto dinossauro pra você caçar Olha, ele pescando, família Olha, olha Que da hora, velho Eu acho muito da hora Quando o espinossauro Fica pescando Nesses habitats Aqui, ó É muito Ó Que legal, velho Sim, espinossauro Acabou a marimança aqui Tá na hora de você caçar Uma criatura de verdade Você não acha não, filho? Você acha o que? Olha lá Olha quanto dinossauro Tem aqui, velho Tem Alossauro Tinanossauro E muitos outros Opa Ficou ela Não vou passar pela Alossauro Vai chamar, ó Tô dizendo, cara Toda vez que passa Que chama Olha isso Nossa Que da hora Boa, garoto Isso aí Vamos lá, espinão Mostra pra quem você veio aqui Opa Cara Eu só achei que eu deixei a defesa Do espinão baixo demais, cara Olha pra isso Mexer Vamos Cara O Alossauro conseguiu me acertar dois golpes E ó Que eu tô com a vida full, cara Tava, né Tô com 54 agora Alossauro Ou você corre Ou você vai se arrepender, parceiro Olha pra isso Que criatura sinistra, velho Já foi Vai Será que ficou tonto? Ficou tonto Ficou tonto Boa, garoto Vai, vai, vai Pega ele Isso Nossa Que bichão louco, cara Foi Velho Que espinossauro doidão, velho O bicho O bicho acaba com o Alossauro Com a maior facilidade Assim, né Vamos dizer, né Que o Alossauro também Me deu umas porradas boas aqui Cara Você não tá nada bem, cara Levanta daí Você tá meio que abatido Tá sem cor O que aconteceu O que aconteceu, tiranossauro? Fala pra mim Você tá com a cara péssima, cara Levanta daí Que coisa linda E o outro tá morto lá E você tá aqui dormindo É claro No meio do meu vídeo, cara Bora, espino Levanta daí, rapaz Tá lindo pra sua cara Você dormindo no meio do vídeo Deixa eu terminar o vídeo Que você vai dormir, rapaz Eu falei, ó O Alossauro veio me acordar, velho Acordou o Ipo aqui E agora vai ter que ter treta Boa Vamos lá, garoto Vai pra cima dele Não recua, não Ai, 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 ai Duas mordidas consecutivas Vai dar ruim, velho Boa, Ipo Ó A defesa do Ipo Não tá muito aprimorada Mas o ataque Tá demais, meu filho Olha, colocou pra correr Boa, garoto Isso aí, rapaz Cara do céu Foi sinistro agora, família Vocês viram aí? Eu pensei que o Ipo ia morrer, cara Mas Ele se levantou E foi em frente Família do céu Olha pra isso Véi Eu tô ferido O Alossauro não tá me dando trégua A família Vocês não tem noção Como é que o bicho tá pegando aqui, velho O Ipo tá tendo que se desdobrar Olha, os Alossauros, cara Tá acabando com todos os outros dinossauros Que tá entrando no paddock, velho Vocês não tem noção Olha Nossa, que bicho Que bicho bruto Já foi Véi, ó Qualquer bicho que tá entrando aqui no paddock O Alossauro tá dando cabo deles, velho Você não tá tendo ideia Vou mostrar pra vocês ali Olha pra isso aqui, família Olha quantos Alossauros tem E quantos Tiranossauros tem Cara, Ceratossauro já morreu Tiranossauro Alossauro Não, Alossauro é o que menos morre, velho Eles tão juntando, velho Matando até Tiranossauro O bicho tá ficando pegado aqui, velho E ó Pra ser vergonha Dormindo de novo No meu vídeo, cara O bicho é tão brabo Que ele mata os bichos E já dorme do lado da cacassa Pra dizer que foi ele que matou Família Vocês acham que esse hipoespino Vai dar conta De todos aqueles Alossauros E fora outras criaturas Que tão sendo liberadas, cara Não deu tempo de liberar Vocês acham que ele vai dar conta? Sim, sim Diz aí nos comentários Rodrigo, eu sei que você vai conseguir Faz assim, ó Hashtag O hipoespino é o melhor Faz assim que eu quero ver E eu vou Ó, família Nesses últimos dias Eu não tô respondendo Todo mundo aí, tá? Mas pelo menos Eu tô lendo todos os comentários Dando amei Um coraçãozinho aí Na medida do possível, ok? Então já se inscreva aí Ative o sininho E deixa muito like Neste vídeo, ok? Então falou Até as próximas E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho